Fala galera, Silver Game BR tá na área, sejam bem-vindos ao Detroit Become Human É galera, na última gameplay a gente tava jogando com o Marcos, a gente encontrou o esconderijo lá, o Jericho né Falamos com a galera toda, a gente convenceu todo mundo a ir lá na Cyber Life roubar peças, cara Pra gente viver por mais tempo, ou pra sempre, sei lá E é o seguinte galera, muito provavelmente essa gameplay agora vai ser com a Kara E a Kara, cara, tá foragida né, fugiu com a menina Alice E cara, eu acho que provavelmente também a Kara vai acabar buscando por Jericho também Eu lembro, vocês lembram que ela encontrou um cara que tava dirigindo um caminhão né E encostou na mão dela, deu um endereço né galera Se bobear era o mesmo endereço do Jericho, beleza Galera, como sempre agradeço imensamente a quem puder deixar um like pela gameplay Compartilhar o canal com seus amigos, beleza Quem já tá caindo de paraquedas aí agora, ainda não é inscrito, ó Vai lá agora, inscreve aí, não deixe de se inscrever, cara, ative o sininho Pra receber notificações, beleza Se não ativar o sininho, vocês não vão receber notificações, tá galera E é isso aí, bora pra gameplay Você vai ficar bem? Vamos ajudar aqui Logo isso ficará só na nossa memória Acho que chegamos É galera, então não era bem Jericho igual eu estava imaginando não Mas é uma mansão abandonada parece né Ou cheia de androides né Eles me entenderam hein E novos no canal, sejam todos muito bem-vindos, cara Sejam todos muito bem-vindos Obrigado por estarem acompanhando o canal de perto Fiquem sempre à vontade, galera Pra deixar comentários, tá E participar Sugestões, dicas Eu leio tudo, tá galera Bora tocar de novo Bora Abre essa porta logo, cara Você é o Slatko? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria Não sei quem te disse isso Você veio ao lugar errado Lame Espere Precisamos de ajuda Boa Entrem Pô, esse cara aí não é androide não hein Pode entrar Sem cerimônia Beleza Sem cerimônia então né Já que é assim cara Não quer nem Se apresentar nem nada Tá, então eu vou dar uma volta aqui na sua casa Então já que é assim Beleza Vários livros E aí Por que ele não Parece que tem um andar lá embaixo Vamos pra andar lá embaixo Galera Tem um andar lá embaixo Lá em cima Eita Não, não pode A gente tem que seguir o cara Caraca Caraca manu Caraca manu O cara é grande hein Por favor Podem ficar à vontade Como souberam de mim Um androide Que encontramos Disse que você ajudaria Entendi Divergente E quanto a ela Humana Ela é humana E Querem achar um lugar seguro Um lugar onde possam ter uma nova vida O Canadá é lindo nesta época do ano Segundo dizem Belíssimas paisagens Céu aberto Ar limpo E sem leis para androides Ótimo lugar pra recomeçar É isso que Nós duas queremos É claro Eu posso ajudar Mas antes temos que retirar o seu rastreador Rastreador? É Todos os androides São feitos com dispositivo De localização Sempre ativo Eu vou remover o seu E estarão ambas a salvo Venham Me sigam E aí galera Tá parecendo coisa boa Isso aí? A garotinha pode esperar Na sala de estar Não Ela sempre fica comigo E galera Será que isso é coisa boa hein? É claro Vem por aqui O que precisamos Está no porão No porão E aí galera Não tô gostando disso não Mano Não tô gostando disso não Galera Não gosto desse lugar E desse homem Vamos sair Eu tô muito preocupada Cuidado Tranquilizar Confortar Sem escolha Confortar Ele é esquisito Mas acho que podemos confiar nele Também não temos muita opção Não temos não Ai meu Deus do céu Olha isso Cara Por favor ignore a bagunça Precisava de algo discreto Para as máquinas Remover rastreador É ilegal Então Optei por descrição A conforto Espero que a pequena Não se assuste Não Ela é corajosa Isso é bom Ih galera Vamos falar com a Alice aqui Alice não tá nada bem não Eu também não tô gostando não Cara O meu já tinha ido embora Oh Alice Viu alguma coisa ali Estou aqui por favor Viu como estava Alice Siga os Lático E o cara Vem atrás Vem mano Ei cara O tamanho da máquina Do cara Se você quiser Esperar ali Entre na máquina Vamos lá galera Vai Vambora Vou logo avisando Isso vai ser desagradável Caraca galera Eu tô controlando Só a cabeça dela Sabe o que é estranho Ela pescando os olhos Que massa Bizarro Os rastreadores Param de funcionar Nos divergentes Por isso é difícil Encontrá-los Então Não tem qualquer motivo Pra remover seu rastreador O que? Mas você disse que É As pessoas Acreditam no que querem Tô falando que é treta Os divergentes São tão Ingenos Eles vêm até mim Esperando que eu ajude Eles Eu simplesmente Reinicio E vendo eles Ou fico com eles Pra meus Experimentos Putz cara Não Eu já ia esquecendo Da Garota Prenda ela Mais tarde Dom jeito Alice Alice Não Olha aí galera Olha a encrenca Uma divergente Que quer ser mãe Olha Que coisa tão doce E tão iludida Acho que é hora De acabar Com a sua tristeza Bora Carol Bora Quebra geral Quebra geral Pô galera Tem alguma coisa Pra fazer aqui A gente tá resetando A gente Olha lá O que a gente faz Cara Isso é o que ganha Por ter um sonho Sempre termina Da mesma forma Lágrimas E desilusão Dá um chute nele Cara Confie em mim É melhor apagar Sua memória E não sentir mais nada Sem mais dor Sem mais Esperanças Quase sinto inveja Cara Pô galera Não Pobre Alice Corrupção da memória Detectada Acho que a mamãe Não se lembra Mais de você Não é Acho que mamãe Esqueceu você Completamente Carol O que aconteceu Com você Certo Já chega Vem Me mordeu Eu vou te ensinar A ter bons modos Sua pirralinha Carol Acorda Carol É cara Eu vou te pegar Em palhaço Guarda a gente Aí cara Me encontra Me encontra Na sala Caraca Encontra uma forma De fugir Beleza Galera Vamos nessa Só que a gente vai perder Um pouco de memória Provocar um curto-circuito Sim cara Vamos Provocar um curto-circuito Cara Vai 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 Chuta Boa Como Aqui Aqui Galera O que mais O que mais Que a gente pode fazer E daí Que ela está derrubando Isso Cara Caraca galera Perdi a cara Velho Não Ah não Velho Não creio Será que tinha jeito mesmo De sair galera E eu falhei Ah não Velho Não acredito Cara Siva Ele Velho Ah não Caraca Que era Aqui da Lima Olha Olha Ainda tem memórias Da Alice Galera Boa Mam Sei lá Abra Abri a cela Abri a cela Conor 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 Você tem que se lembrar Faça por ela Ele gosta Ele gosta Ele gosta de brincar Ele gosta de brincar Criar monstros Para se divertir Caraca mano Mas quem é o monstro Olha o que fez com a gente Nossa o cara monta uns montos muito louco Do contrário A gente precisa se lembrar galera A gente tem que se lembrar Será que rola de voltar nessa máquina aqui e reverter cara? A Karen não tem aquela visão com uma análise sabe? Igual a do Conor Cara É galera Sei não cara Agora eu fiquei imaginando Será que Que teria como escapar meu? Será que o jogo realmente deu uma chance de escapar? Ou isso aqui já é projetado para acontecer hein? Vários ângulos diferentes aqui Tá peraí O que que ele falou? Ele apareceu um olhar aqui Espelho Olha aí Bora Carol Lembranças Cara Carol não Cara Lembranças dela cortando o cabelo Vamos ver se tem alguma coisa aqui Oi Oi Tem algo aqui galera O que que é cara? É o casaco dela Mano É o casaco dela Podem ficar à vontade Podem ficar à vontade Boa Carol Boa Lembra disso tudo aí Vai Galera Eu preciso muito encontrar Tistas aqui Antes de eu chegar nesse cara Pra Ela se lembrar das coisas Cara Olha aí Olha aí Olha que palhaço Cara Vamos ver o que que tem aqui Ih É lá do outro lado Cara Tá longe Maneça com o seu dono Ah não Fala sério Cara Pô velho Os caras fizeram uma coisa cruel aqui Já tinha fugido do Todd Agora eles me colocam aqui Com esse cara O jantar do mestre está pronto Leve para ele Ah Pá de sacanagem Ah não galera Não gostei não Cara Que é aqui em cima Que casa hein Olha a casa do cara Cara velho Ah Porque você não coloca naquela mesa ali Fazendo as experiências Naquela mesa ali Aonde cara Pô Se livra dessa carcaça Leva para o outro cômodo Aquele foco é milagroso em falar nada Aquela puta me drogou por um gostinho de um contador Ouviu o que eu disse Sim Slutko Leva para a caça para o próximo cômodo Tá galera Vamos dar uma volta aqui Eu devo terminar aqui em 10 minutos Vou dar uma olhada na garota Ver o que faço Entendido Slutko Trarei a criança dentro de 10 minutos Umas ferramentas Cara Só nas experiências aí Ó mano Não sei quem é Tá mostrando basicamente Essa Essa maletinha aqui né Vou tentar pegar alguma coisa aqui Nossa senhora Pra cá Tá Pera aí Pera aí Antes de deixar o cara ali A gente vai rodar um pouco Desse quarto aqui Boa galera A gente entrou numa baita confusão agora hein Caramba mano E a garotinha Lembra sim Nossa Olha isso cara Um urso velho Vamos abrir a chala Vamos 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 Bora cara Abre Fala sério Você não vai fugir daí Cara Não vai quebrar tudo Tá galera Abriu algumas coisas pro lado de cá Agora Olha a mulher aqui Tá pera aí Só que eu tô Tempo restante Só que eu tô preso aqui Cara Aê Lembra-se Tempo restante Ela lembrou do Todd Ela lembrou do Todd Galera Boa Ela ainda tem Bastante memória Bastante lembrança Para o Corredor Para o Corredor O que tá fazendo aqui O mestre autorizou o que veio Que mestre uma ova cara Fica quieto aí Quem é você palhaço Ah sim Deve sempre obedecer Não deveria estar aqui Não tem motivo para estar Não Você não tem Opa Volta E aí Carol Vai se lembrar de alguma coisa Cara Pô Mas pera aí Faz alguma coisa com esse cara Pega ele Sei lá Carol Pô Galera não tá fazendo nada Não tem opção Nenhuma Não tem opção Pô Cara A gente tá dando volta aqui Mano Beleza galera Vamos explorar O máximo que der aqui Pô Carol Você vai ler revista É sério Galera Não vou ler Tá Quem tiver interesse Só Dá um pause aí No vídeo Beleza Beleza Galera Vou vazar Dessa revistinha Aqui Ver se tem alguma coisa Mais interessante Pra gente Pra gente Se lembrar Das coisas Cara Alice Alice Galera Boa Ela vai lembrar Da Alice 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 No País Das Maravilhas Meu nome é Cara Alice Boa Cara Boa Tá O fogo não ajudou em nada Em Detroit Em Detroit Residentes Foram perturbados Por uma perseguição Pelas ruas Da cidade Esta manhã De acordo Por uma opinião Opinão pública Sai fora Sai fora Sai fora Peraí Tinha alguma coisa Aqui no meio Puta cara Acho que tinha porta Para os dois lados Galera Bora Bora galera Nosso tempo Tá acabando Tá acabando Olha a Alice Boa Alice Cara Cara Você lembrou de mim Eu nunca te esqueceria Eu sinto muito Tinha razão Nunca devíamos ter vindo Temos que fugir Me segue Não faz nenhum barulho Ok Boa galera Bora fugir com a Alice Tomar muito cuidado Boa Boa O cara chamou o Luter Bom Essa é a nossa chance Sim Eu terminei aqui Para pegar a garota Agora mesmo Vamos vazar galera Vamos nessa Esconda esse aqui Galera Eu estou segurando aqui Caraca galera Que sinistro Ficou difícil Ficou difícil de segurar Aqui com as duas mãos Cara Olha o cara Bem aqui Já vou Bora Luter Vai 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 Vaza daqui Vaza daqui Não vi barulho de porta Galera E aí Beleza Vamos nessa Caraca galera O cara ficou tenso aqui O negócio Estão nos procurando Temos que fugir Antes que nós encontrem Provocar um incêndio Vai Temos que correr Eles estão perto Fuja Vem Alice Tem fumaça na casa toda Fica aquilo ali Cara Vamos pegar um bastão Aqui É isso Descarregada Ah não Fala sério Hein Cara A gente tem que quebrar esse Brutamonte agora! Já me cansei do esconde-esconde! Asa está para lá! Cara, que demais velho! Muito bom isso aqui! Olha a porta da frente! Acho que estava trancada! Não! Não! Quadrado! Nossa cara, que vacilo que eu coloquei na porta da frente! Alice! Vai Alice! Não! Eu vou com você! Não quero acorrer! Vai! Corre mais rápido que der! Eu te avisei! Sonhos terminam em choro! Devia ter me ouvido! O que está fazendo? Boa! Sai da minha frente! Não! Boa Bruto! Vai! Não desta vez! Eu mandei sair da minha frente ou vou atirar em você! Boa! Mata ele! Boa! O cara também se divergeu galera! Ele ficou divergente! O que fazem aqui? Quem os deixou sair? Se afastem de mim! Se afastem de mim! Obedeçam! Eu sou seu mestre! Eu sou seu mestre! Não queria machucar vocês! Ele me programou para obedecer! Quando vi a pequenina arriscando a vida para te salvar! Foi como abrir os olhos pela primeira vez! Finalmente pude vir! Eu sei que não tem motivo nenhum para acreditar em mim! Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira! Posso levá-las até lá! Posso protegê-las! Você e a garota! Tá bem! Confio em você! Tive tanto medo de te perder! Eu! 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 Galera do céu Que missão maluca Que foi essa, cara Olha o tamanho Disso aqui, cara Eu vou rever isso aqui bem rápido, tá, né A gente chegou na casa A gente foi lá no porão O cara levou a gente pra máquina, mano E aqui eu queria ver quais seriam as opções Ó A Kara foi reiniciada Galera A Kara foi reiniciada A gente passou a obedecer o novo dono Mas a gente podia ter parado sim Olha essa opção aqui de cima, tá E daí A gente ia já sair direto pra procurar Alice e pronto, cara Só que porque eu fui reiniciado Cara, a gente teve que passar por um maior Apuros aqui, velho Mas assim A outra opção, olha só, cara Deixa eu ver Procurar Alice pela casa Luther vai buscar Alice Tá, de qualquer forma Sendo reiniciado ou não A gente ia acabar tendo que Ah lá, se esconder do Luther Talvez provocar um incêndio que eu escolhi fazer E enfim A gente ia acabar fugindo do cara Da mesma forma Só que ia pular um monte de coisas, né Então Por esse caminho foi interessante eu ter passado ali Só que galera, isso pode me trazer aqui Umas sequelas aqui Pro resto do jogo, né Pode Tomara que não Mas eu acho que isso pode me trazer algumas Falhas de memórias aí, né Vai saber Falhas de memória Vai saber, galera Daí o Luther se junta a Carol e a Alice Bom Ai, 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 cara Tá lasqueira Tá ficando complicado isso aqui, galera Mas tá muito interessante, cara A história desse jogo tá ficando intensa, mano Tá muito legal Muito legal mesmo É isso aí, galera Vamos ficando por aqui Agradeço imensamente A quem puder deixar um like Pela gameplay Compartilhar o canal com seus amigos E quem caiu de paraquedas aí no canal Não se inscreveu ainda Já clica aí, galera Se inscreve, tá Ativem o sininho Para receber notificações Porque eu trago muitos jogos aqui, galera Jogos exclusivos de Playstation 4 Jogos exclusivos de Xbox One E PC também Não somente exclusivos, né Mas também exclusivos Beleza? É isso aí, galera Vamos ficando por aqui, então E eu vejo vocês na próxima de Detroit Become Human Grande abraço Fui!